Olá pessoal, composição do Simples Aprendes Curioso Essa música é Tudo de Bom de Amor Essa é a minha composição, a minha própria composição Tudo de bom de amor que eu sonhei, eu ganhei de você Todo o amor que eu queria, meu bem, você me deu Eu não acreditava E agora eu sou feliz O que eu digo que estei Me fez acreditar no amor E agora eu tô feliz Porque eu te conquistei Meu bem, você me fez sonhar Meu bem, você me fez acreditar no amor Que eu já não mais acreditava Meu bem, você me fez sonhar E há muito tempo eu já não mais sonhava Tudo de bom de amor que eu sonhei, eu ganhei de você Todo o amor que eu queria, meu bem, você me deu E eu não acredito Agora eu sou feliz Porque eu te conheci Você me fez acreditar no amor Agora eu tô feliz Eu te conquistei Meu bem, você me fez sonhar Meu bem, você me fez acreditar no amor Que eu já não mais acreditava Meu bem, você me fez sonhar Que há muito tempo eu já não mais sonhava Você me fez sonhar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sonhar Ah, 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 ah Ah, 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 ah E é isso aí, pessoal Essa música é De bem com a vida O nome dela é esse mesmo Obrigado a todos Obrigado.